Essa é a minha pauta, veio de uma amiga minha. Amiga, é a pauta nepotista. É, ela, é, quase isso. Ela pediu pra não ter o nome revelado, mas deixou a gente botar o áudio. Mas a gente vai revelar, fala só a primeira letra. Será? Ah, a primeira letra, pô. Começa com F. F é Fabiana. Eu menti, eu menti. Não? Então tá bom, vai. Vai, vamos lá. O que que tem? Tem áudio, é isso? Tem o áudio dela. Bota no ar, vamos ouvir. Eu tenho visto alguns vídeos do teu canal e eu tô muito interessada em começar a investir. Mas eu não entendo como funcionam os rendimentos. Eu não entendo como seria melhor aplicar, eu não entendo o que que, como é o andamento, o que que rende mais, o que que rende menos, onde eu podia colocar essa p***, esse dinheiro. Tem algum vídeo, vocês já fizeram algum vídeo pra pessoas completamente leigas como eu? Pois é, teve até um pi, porque ela falou palavras que não são apropriadas para um programa de gado e de alegância, como o cafeína. Mas, lembrando que foi uma conversa informal, então a gente pode saber o tipo de vocabulário que você usa com as suas amigas, Priscila. Você quer que eu fale palavrão aqui? Não, eu não falo nem aqui. Então vamos deixar quieta. Mas ó, só sei que ela mandou essa mensagem. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que a gente tá falando meio grego aqui no cafeína? Será que... Você tá meio sem voz, né, hoje? Eu tô sem voz. Você ficou cantando crioulo na balada? Fiquei sem voz. Ficou sem voz. Fato é que a gente tá respondendo, a minha amiga começa com F. É mentira que começa com F, mas vou falar que começa com F. E a gente vai responder aqui com uma arte que a gente preparou aqui no nosso telorão. Com muito carinho e você, não precisa ser amiga da Pri ou pode ser uma amiga virtual ou amigo, mande pra gente áudios, vídeos, comentários, perguntas que respondemos. E aí você tava falando dessa arte, né, Pris? Exatamente. Então aqui o que é o rendimento? O que é o rendimento? Daí a gente tem valor inicial, que é quanto a pessoa aplica, R$100. Valor em um ano, dá R$110, então o rendimento bruto R$10. Só que, Sema, eu já vou passar a bola pra você, pra você já explicar aí do teu jeito. Só que eu prometi que a matemática todo mundo ia entender. Boa. É, aqui você tá supondo que os juros é 10%, então de R$100 vai para R$110, você ganhou R$10 de juros ou rendimento bruto. Mas por que bruto? Porque na vida só tem duas certezas, a morte e impostos. Então temos que descontar os impostos. No caso de um ano, né, um ano e um dia, a gente põe 17,5% de imposto. 17,5% sobre 10, que foi o total do juro, a gente tem 1,75. Aí 10 menos 1,75, o Pri de cabeça, temos 8,25. Portanto, a pessoa investe 100 e retira 108,25 líquido. Vou te fazer uma pergunta improvisada. Diga, improvisada. Como você explicar pra um bebê, pro teu filho, pro Luquinha, o que é rendimento? Rendimento é o prêmio que você ganha por deixar seu dinheiro investido. Todo mundo quer gastar. Então, quem gasta o que não tem, tem que pagar uma multa, que são os juros. Mas quem não gasta o que tem, ganha esse prêmio. Então o rendimento é esse prêmio. E quando a pessoa toma emprestado, tem mais risco, ela te paga mais. Quando tem menos risco, te paga menos. Não sei se ele... Luquinha ia entender isso? Não sei. Eu acho que ele ia querer pular em cima de mim, porque ele é uma criança muito carinhosa. E alegre. Um amor fofo. Vamos pro próximo telão, então, que a gente vai mostrar aqui o rendimento como um percentual do CDI. Que é muito comum, né? Pois é, a gente falou ontem do CDI, já que é um parâmetro, um benchmark, um índice de referência pra renda fixa. Aí a gente tem aqui, então, o CDI em 2019 ficou em 5,97%. Vamos lembrar que o CDI fica muito próximo da taxa básica de juros da economia, Selic. E aí o que a gente fez? A gente colocou como normalmente as instituições financeiras colocam. Ali quando tem, por exemplo, um CDB, uma LCI, uma LCL, eles colocam que você vai ganhar, por exemplo, 90% do CDI. Aí, Sam, explica então pra gente essa conta. 90% é 0,9 vezes 5,97. Acho que a Priscila que fez a conta. 0,9 vezes 5,97 dá 5,36. Então, esse é um rendimento em percentual. O seu retorno bruto antes de imposto foi 5,36%. Aí, como tudo na vida, como é o caso do outro, tem imposto. Aplica o mesmo imposto, você é um ano, 17,5 e aí fica 4,42. Veja, o CDI é 5,97, você ganhou 90%, ficou com 4,42. Mas, temos que lembrar que na Easy Invest, você tem vários. A maior parte de CDBs pagam muito mais que 90% do CDI. Então, você tem CDBs de 120, 125. Você já olhou o aplicativo, vai lá abaixo, porque tem muitos CDBs. Aqui é só um exemplo numérico para facilitar, não a sua vida e a sua amiga, como dos nossos queridos seguidores, espectadores e ouvintes, porque estamos também no Spotify. Muito bom. Então, está aí para vocês os rendimentos, né? Depois, a gente também tem que colocar o rendimento real, né, Semi? Mais para frente. É, aí, isso é o líquido. Uma outra história. Real é o que ultrapassa a inflação. Mas isso é dia, vai ter um dia aí para isso, a gente vai fazendo contas. Pedir para o pessoal mandar os áudios. Os áudios, vídeos. Se vocês quiserem saber o que é o rendimento real, mandem áudios para a gente, que aí a gente, se vocês mandarem, só se vocês mandarem, a gente explica. Exatamente. Você pede e a gente obedece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí